Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Founders Fortune, aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, eu já tava de olho nele há algum tempo, infelizmente eu fiquei hospitalizado, como vocês sabem, e acabei não conseguindo trazer pra vocês, mas agora, vou trazer pra vocês, vocês vão ver que esse jogo tem tudo a ver com Aka, galera. Esse jogo aqui é um City Building, ele é um Colony Building, onde você tem que gerenciar os desejos dos seus colonizadores, e você tem que gerenciar muito bem seus recursos, principalmente no início também, as coisas são bem difíceis. Eu vou falando um pouquinho do jogo para vocês, vamos começar uma nova jogatina aqui, tá? Vamos com o mapa grande, por que o mapa grande é bom? Porque as sociedades ficam mais espalhadas, existem sociedades de goblins e tudo mais, você vai ter algum atrito em relação a eles, então ficar um pouco mais espalhado é um pouquinho melhor, a dificuldade vai no mundo emocionante mesmo, isso aqui é como se fosse a dificuldade média do jogo, tá bom, galera? Nas configurações avançadas aqui, eu vou deixar tudo normal e let's go. Deixa eu rolar aqui nossos colonos, tá? Eles não podem ser muito velhos, eu já explico pra vocês porquê. Ok, galera, eu rolei nossos primeiros colonos aqui, nós temos aqui o Philip Jacobs, nós vamos dar os nomes depois, colocar os apoiadores do canal. Ele é aprendiz rápido, vegetariano, ou seja, não gosta de carne, porque é um pouquinho ruim, mas ele é silvicultor, isso tá ok. E nós temos também aqui a Marisa Lobo, que ela não tem exatamente uma habilidade, uma profissão, mas ela é incansável, é uma primavera e é sobrevivente, o que é maravilhoso, tá? Vamos começar a jogatina? E hoje eu vou contar aqui pra vocês como que vai funcionar. É o seguinte, galera, esse jogo aqui, ele é muito mais do que simplesmente um colono builder normal, porque você tem que sempre que tá atento a satisfazer as necessidades dos seus colonos, tá? Vocês vão entender isso melhor, conforme nós fomos jogando, mas primeiro nós vamos renomear esses caras aqui. O Sr. Felipe, ele vai ser Fábio Siqueira Jacobs. Aliás, Jacobs, Fábio Siqueira. Fábio Siqueira Jacobs, vai. Fábio Siqueira Jacobs, pronto. Só vou ter ação aí. E a Marisa, nós vamos renomear também, eu vou continuar como Marisa, Marisa, Marisa Carvalho, Bruno Carvalho. Só pra aparecer o nome de vocês, tá, galera? Beleza, então tem a Marisa aqui e o Fábio Siqueira, beleza, tranquilo. São os nossos colonizadores e olha só, galera, o que que acontece? Aqui do lado, por exemplo, ó, tem uma tribo de goblins, tá vendo? Eu ainda não sei se eles são bons comigo ou não, depois a gente vai olhar na parte da diplomacia quando eles aparecerem. Mas aqui tem outra. Então, o mapa, ele é lotado, ele é colonizado por certas coisas, assim, nós temos que ficar de olho nisso. Cadê meus personagens? Eu já perdi eles. Oh, God. Tô dando uma olhada aqui, galera, em qual que lugar que vai ser bom pra gente começar, tá? Seria interessante começar num lugar, a gente fazer nosso settlement num lugar onde tem a comida perto. Mas eu não estou achando exatamente um ponto onde tem a comida perto e onde nós possamos nos esconder um pouquinho dos goblins. Vou achar aqui rapidinho e eu já volto com vocês. Ok, galera, a gente vai ter que fazer um movimento um pouco diferente aqui. Vamos pegar todos os nossos personagens. Eu acho que esse lugar aqui é um bom lugar pra gente estar, tá? Esse aqui é um bom lugar pra gente colonizar. O único problema é que nós não temos comida perto. A comida mais próxima que está aqui pra gente é uma comida que está próxima aos goblins, ou seja, a gente vai ter que tomar cuidado aqui com os goblins. Mas eu vou migrar pra cá, que eu tenho cristal, eu tenho minério, eu tenho pedra, eu tenho árvores e eu tenho... Cadê o algodão? Eu tinha visto algodão por aqui. Onde está o algodão? Bom, eu tenho quase certeza que eu vi o algodão por aqui. De qualquer forma, tem o algodão aqui. Então, nós vamos migrar pra cá. Ou desse lado aqui é melhor? Ou desse lado aqui seja melhor? É, desse lado aqui é melhor. Nós vamos migrar pra cá. Então, venham pra cá, por favor, galera. Vamos lá, Fábio Siqueira e Marisa. Senhor Marisa Carvalho. Senhor Bruno Carvalho, obrigado pra todos os apoiadores. Se você não é apoiador do canal, o link está na descrição, tá? E, ok, galera, o que que acontece? Olha só, deixa eu pausar aqui. Beleza, olha só. O que que acontece, galera? Tem muitos recursos dentro do jogo, tá? Nós temos comida, temos comida processada, né, cozida, madeira, pedra, minérios de ferro, plantas curativas, remédios, poções de coisas, enfim. Tem uma infinidade de recursos dentro do jogo e você, no início, você tem que gerenciar isso muito bem. Assim como gerenciar os seus colonos muito bem, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma fogueira pra habilitar que mais colonos venham pra nossa terra, tá? Então, deixa eu pegar o Fábio Siqueira aqui e pedir pra ele construir. Inclusive, já vamos setar aqui o trabalho de cada um, tá? Fábio Siqueira, por enquanto, ele pode ser isso mesmo. Ele é muito bom silvicultor, então vai ser a principal função dele, silvicultura. Na verdade, eu quero que ele faça primeiro agricultura, silvicultura e, então, minerar, talvez, tá? Vai ser alguma coisa nesse sentido aqui. Então, isso aqui vai ser o principal do Fábio Siqueira, tá? Já a Marisa, nós vamos colocar ela como erudita, nós vamos precisar do erudito. O erudito, ele é responsável pela nossa pesquisa, vocês já vão entender como que vai funcionar. Médico, médico primeiro, erudito depois e, por enquanto, é isso, tá, galera? O início do jogo, ele é bem mais travado porque nós temos que fazer muitas coisas, galera, tá? Muitas coisas. Inclusive, nós vamos fazer nossa casinha inicial aqui, tá? Tô pensando aqui, o minério, ele tá mais pra cá e aqui eu tenho ferro também. Aliás, perdão, os cristais de pesquisa estão aqui e aqui eu tenho madeira. Então, talvez fazer uma casa aqui próxima seja melhor. Deixa eu cancelar isso aqui, se é que tem jeito. Deixa eu cancelar, pronto. Na verdade, eu quero nossa fogueira desse lado aqui, então. Vamos fazer ela de cá, perfeito. Eu vou migrar o duro ou o gudão que vai ficar longe, né, galera? Dura ou o gudão que vai ficar longe. E de cá eu tenho minério. É, quer saber? Não. Daquele outro jeito, ela é melhor. Vamos lá. A gente vai se decidir aqui, tá, galera? Fica tranquilo. Beleza, aqui mesmo é o melhor lugar. Tá, Fábio, vem aqui, constrói isso aqui, por favor. Beleza. E aqui nós vamos fazer nossa casinha, pronto. E nossa casa, nós vamos começar, galera, primeiramente, aqui vamos construir algumas, não paredes, mas andares perfeitos. Isso aqui que eu quero. Tá, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer um lugar, pode ser, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim. E aqui no meio, talvez, um lugar um pouquinho maior assim pra gente ter espaço ao redor. E aqui nós vamos passar também as nossas paredes, tá, galera? Paredes pra cá, paredes pra cá, paredes pra cá. Isso aqui vai ser a nossa primeira casinha, tá? É muito importante você ter sua casa inicial pros seus aldeões. Eles vão pedir isso. E além disso, eu preciso de uma porta por enquanto, tá? Eventualmente a gente coloca a janela. Oh, crap. Eu errei. Não. Ah, não tá simétrico. Tudo bem. Tudo bem nada, galera. Meu brain hurts. Vamos mexer nisso aqui. Se eu pra cá, pra cá. Deixa eu arrumar aqui, galera, um segundo. Ok, galera, vamos lá, tá? Deixa eu soltar aqui, hein? Infelizmente eu gastei toda a minha madeira nesse processo aqui, tudo bem? Deixa o Fábio fazer isso aqui, beleza? E Fábio, por favor, você transforma num cirurgicultor e começa a cortar a árvore, cara. Vamos precisar de muita árvore aqui, muita madeira pra gente terminar isso aqui. Já que eu fiz caquinhas, né? Se você fica cancelando, você perde um pouquinho de madeira, galera. Esse é o problema. E eu também construo um negócio que é meio grande demais. A cada árvore que ele soltar ali vai dar um pouquinho de madeira. Tá quase lá. Comando? Comando? Comando, Fábio. Você consegue. Precisamos da nossa casa inicial aqui. Beleza. E agora eu quero também uma portinha aqui. Ah, ok? A porta custa 10 de madeira também. Cadê o Fábio? Não, 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 não. Tá zoando. Tá zoando, Fábio. Não é o rodão que eu quero, não. Eu quero madeira, pô. O Fábio tá zoando. Beleza. Vamos construir nossa porta aqui, hein? Mano. Termino de chutar o negócio aí. Beleza. Então, portinha ali. Beleza, tranquilo. Infelizmente, eles dormiram no chão no primeiro dia, tá, galera? O que não é exatamente a melhor coisa do universo. O que que acontece? Tá vendo esses desejos aqui? Essas esperanças e tudo mais? Nós temos que ir satisfazendo isso pra que novos colonos cheguem, tá? Eventualmente, eu vou fazer nossos sacos de dormir. Deixa eu... Ops. Apertei errado de novo. Beleza. Acho que eu vou colocar nesse canto aqui. Vamos centralizar, vai. Vamos centralizar. Deixa o Fábio fazer isso. Constrói aqui, Fábio. E daí nós já vamos pegar isso aqui pra você também apropriar. Aproprie aqui, beleza. Então, ele já cumpriu um dos objetivos aqui, tá? Eu vou precisar de um pouquinho mais de madeira, por isso que eu tô insistindo com o Fábio ali na madeira. Mas eu já deveria estar pesquisando, galera. Eu preciso muito de agricultura, tá? Preciso muito de agricultura. Você também tá querendo um saco de dormir. Beleza. Já cumpriu a expectativa. E agora eu quero uma cesta pra onde eles possam se alimentar e não morrer de fome. Extremamente importante não morrer de fome. Beleza, vamos fazer isso aqui. Deixa ela fazer ali. Espero que ela faça. Não, ela tá ocupada fazendo... Faz isso aqui, por favor. O seu negócio de comida aqui. Beleza. Mais um desejo cumprido. Conforme a satisfação dele vai subindo aqui, galera, nós vamos ganhar alguns pontos. Esses pontos, inclusive, eu posso adicionar traits, curar doenças, coisas desse tipo bem interessantes pra gente. Nós temos pouca comida, tá? Não temos muita comida, não. Mas, por enquanto, é isso. Tranquilo. Uma das coisas que nós vamos precisar aqui, galera, antes que eu me esqueça, tá? Isso é extremamente importante pra gente. Cadê? Tapete, decoração, mesa, não. Cadê? Cadê o negócio de pesquisa? Cadê a bancada de pesquisa, galera? Trabalho... Aqui, beleza. Vamos colocar o analisador de cristais aqui. Vocês vão entender como que funciona. Meu Deus, eu não consigo girar a porta. Eu não consigo. Você, por favor, constrói aquilo ali. Beleza. O que eu quero que ela faça agora? Agora começa o nosso segredo, tá, galera? Eu quero que ela seja, na maior parte, erudita, tudo bem? Médica e depois erudita. Perfeito. Então, o que eu quero que ela faça nesse momento? Ela tem que vir buscar alguns cristais. Deixa eu até ordenar isso aqui. A madeira eu quero que seja cortada. Nesse lugar, tá? A pedra também pode ser cortada nesse lugar. Não precisa de pedras em outros lugares. E eu também preciso do minério nesses lugares aqui, tá? Beleza. E comida que é o nosso problema. Comida é um grande problema. Mais iris ou ariris. Esse é o lugar que tem. É aqui perto dos goblins. Então, nos goblins iris. Vamos pegar a comida lá. Perfeito. Então, ok. Nós já setamos tudo aqui que nós deveríamos setar. E agora, com a Marisa, eu gostaria que você viesse coletar os cristais. Se tornar... Coletar cristais, vai. Pega os cristais lá, que a gente precisa urgentemente da nossa agricultura para não morrermos de fome, tá? Precisa de cristais de pesquisa. Eu sei. A gente está chutando os cristais ali. Tem um pouquinho de madeira? Não. Não tenho ainda. Mas a madeira que eu tinha aqui foi o suficiente para construir nossa primeira casinha, tá? Então, migrantes chegaram. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente, não é uma pessoa velha, o que é interessante. Vamos pedir para o Fábio. Fábio, vem aqui e dá uma olhada nessa imigrante. Pergunta as características dela, por favor. E como é que ela é. De repente, pode ser uma ótima adição para a gente, tá, galera? Uma das coisas que é bem importante da gente ficar de olho é nisso aqui, nos pensamentos, tá vendo? Quanto mais pensamentos positivos, melhor. Ela é um cara, um soldado de V1. Ok. Por favor, vamos aceitar, tá? Vamos aceitar. Beleza. Aceito com sucesso. Fábio, pode voltar a construir o que você está fazendo. E a Júlia, nós vamos renomear aqui, tá? Ela vai ser a Julian Wolf Bullion. Perfeito. Vamos salvar as alterações. Então, a Júlia Bullion aqui, ela quer uma casa muito melhor. Na verdade, o que ela quer aqui é um saquinho de dormir, para ela não dormir fora no chão, tá? Então, Júlia, na verdade, Júlia, aqui. Vamos ver a construção disso aqui. Inclusive, vamos olhar o que nós podemos colocar ela como trabalho aqui. Ela é uma ótima agricultora, maravilhoso. Maravilhosa. Ainda bem que a gente tem ela como agricultor. E também ela é um bom soldado. Então, por enquanto, a agricultura vai ser o principal efeito dela. Ela pode ser um de silvicultor e talvez artesão eventualmente, ok? Por enquanto é isso, tá? Vamos lá. Tá me indo bem, galera. Tá me indo bem. Tá indo ok. Beleza? Júlia, por favor, pode se apropriar. Beleza. Então, ela já está aqui dentro e precisa dos desejos de ser cumpridos. Que é camarada com Marisa Bruno Carvalho e que é um tear na colônia. Então, vem bater um papo ali com a Marisa. De repente, aquilo ali já rola, tá? Acho que a Marisa não quer conversar com você, né? Sacanagem. Marisa foi dormir. Uau. Júlia, pode fazer o que você tiver que fazer, então. Não gosto de ser questionado assim, mas ninguém te questionou, mulher. Por que raios de motivo? Por que raios de motivo? A Júlia tá... Tá zoando. Marisa. Vem analisar o cristal, vai. Se torna o eludita e analise o cristal. Por favor, faça isso. A gente precisa das nossas pesquisas ali. Quantos cristais eu tenho? Não o suficiente ainda. Isso é ruim, mas ok. Ok. Vamos tentar sobreviver, galera. O negócio não tá fácil. Pelo menos a gente tem alguma comida aqui no início. Tá? Júlia, você tá como... Poderia colocar você como mineiro também. Não seria ruim, não. Deixa ela como mineiro aí. De repente ela pode pegar os cristais, enquanto a Marisa analisa. Você quer impressionar o Fabio Jacobs? Ok. Vai lá... Falar com ele. Bate um papo aí. Pressiona o cara. Pressiona ele, vai. Manda. Beleza. Desejo concluído. Quer um salário, quer uma mesa em casa. A mesa eventualmente a gente vai pegar. Vamos coletar alguns cristais ali. Júlia também, se você puder ir pegar os cristais que estão indo fazer. Espero que pegar cristal também. Beleza. Ok. Faltar uns cristais aí. Juntar mais três cristais aqui pra agricultura. E daí a Júlia vai ficar por conta da agricultura. E a Marisa continua com as nossas pesquisas. Nós temos muita coisa pra fazer. Ok? A Júlia... Cuidado pra não quebrar a perna aí, tá? Beleza. A galera tá com fome. Tá comendo ali. Tá tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui no desejo de cada um. Se tem mais satisfação com a vida, eventualmente vai ter. Quer um salário. Um salário... Eu acho que não vai rolar. Mês em casa vai dar certo. Nível 1 como agricultor. Um Fábio. E você tá como agricultor, né? Eventualmente a gente vai conseguir, Fábio. Pedra não é exatamente o que eu quero que você pegue nesse momento. Realmente não é o que eu quero que você pegue nesse momento. É melhor você pegar madeira nesse momento. Madeira é bem mais importante pra gente. Ok. Marisa. Se você puder vir analisar os cristais, melhor. Deixa a Júlia pegando os cristais, hein? Já temos vários cristais. Eu sei que tá ok. Analisa aí que é melhor. E a Júlia, ao caso de financiamento, e um tear na colônia. O tear já tá habilitado pra gente? Trabalho. Tear... Não, falta madeira aqui. Se você puder vir cortar a árvore, ajuda o Fábio nessa aí que vai dar certo. Ok. Eventualmente nós vamos usar demais madeira ali. Não tem muito o que fazer. Eventualmente também, galera, nós vamos começar a cozinhar nossa comida, tá? Isso vai ser um boom bem interessante pra gente. Perdão. Ok. Não, Fábio. Madeira, por favor. Somente madeira. Tá de boa. Perfeito. Júlia. Também madeira. Cortar a árvore. Ok. E agora, na agricultura, eu quero carpintaria, por favor. Beleza. Tinha as coisas acontecendo. E mais do que nunca, agora, nós precisamos começar com a nossa agricultura, galera. Solo pra tomate. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui na frente mesmo. Do ladinho, talvez. Tem bastante espaço aqui na frente. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um canteiro grande aqui. Beleza. Talvez dois canteiros grandes pra tomate. Perfeito. Isso aqui é tomate, né? Pra batata também, vamos fazer dois grandes aqui. Beleza. E, eventualmente, eu vou querer um fogo. Fogueira do acampamento aqui. A gente coloca aqui na frente, talvez. Ou no cantinho. Que não tá bem centralizado. Isso me incomoda. Vamos colocar no canto, então. Beleza. Perfeito. E agora, tá? Deixa eu só me lembrar quem era nosso agricultor. É exatamente a Júlia. Então, Júlia, por favor, você tem que vir construir isso aqui. Deixa o Fábio Siqueira chutando pedra lá. A Marisa tá descansando. Isso tá de boa. E você planta aí pra gente. Beleza. Já foi dormir, né? Ok. Whatever. Nossa amiga ali tá analisando cristais. Eu tenho cristais de sobra ainda. Tranquilo. As coisas começaram a estabilizar, né? O nosso problema aqui vai ser comida. Provavelmente daqui a pouco eu vou ter que ir ali pegar as nossas maçãs. Mas, inclusive, nossa temporada já tá indo aqui. A temporada vai mudar daqui a pouco. Ok? Tranquilo. Vamos deixar as coisas acontecerem. A Marisa continua analisando os cristais. A galera tá sentada aqui. Camarada com a Marisa. Eventualmente vai dar certo. Nível 1 como agricultor. Eventualmente também dá pra gente fazer, mas não agora. Júlia, hein? Hora de levantar, né? E aí, fia? Mano. Qual o problema, hein? Boa. Isso, gente. Vamos todo mundo construir isso aqui que vai ser bem importante pra gente. A gente precisa de comida. Boa, boa. Vou deixar todo mundo fazer isso aqui. Não tem problema nenhum. A Marisa, na verdade, ela deveria estar pegando mais cristais. Quer saber, Marisa? Cristais, por favor. Coleta uns cristais lá que é melhor. Os outros até podem ficar aqui. Não tem problema nenhum. Mas... Esses aqui, por enquanto, eles têm que plantar. Ok? O plantio tá acontecendo. O plantio não acontece em qualquer temporada, galera. Tem isso, tá? Tem que ficar de olho nisso também. Enfessação de... Fala sério. Tá zoando. Júlia, calma, mano. Remove as plantas infestadas aí, por favor. Fala sério. Zoando. Ok. Infestação acabou. Júlia, o que você tá indo fazer? O novo começo? Não, 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 não. Para com isso. Você tá zoando. Constrói o negócio aqui. Um monte de coisa pra plantar. Agora resolveu ir comer. E aí. É, a gente tá quase ficando sem comida, não. Bem problemático. Planta aí pra nós, Júlia. Boa, boa, boa. Comerciante chegou. Não tem muito que eu posso fazer com ele. Eu não quero exatamente comercializar. Poderia comprar comida, quer saber? Vamos comprar comida dele. Fábio. Toma. Venha conversar com o comercializante. Com o cara aqui. Comércio. Toma. Eu tenho algumas moedas aqui. Sem moedas. Você vai nos ajudar. Beleza? Conversa com ele aí. Eu gostaria de comprar de você. Quando você tá comprando comercializante. Vamos comprar algumas... Alguns tomates. Machado de madeira não seria ruim, hein? Uau, machado. Mas é bem caro. O problema do machado é que ele é bem caro. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse comprar um machadinho de madeira já. Mas tudo bem. Vamos comprar aqui... 10 tomates, é isso. Perfeito. Valeu? Passar bem? Se garantir comida por algum tempo pra mim. Perfeito. Fábio continua chutando os negócios aí, os bagulho. Deixa eu continuar pegando essa madeira aqui. Beleza? A Júlia tá fazendo um belo trabalho aqui. O que que tá rolando? Periu sua perna. Oh, God. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso é ruim. Quem é nosso médico? Marisa. Cuida lá do cara. Coloca uma tala lá na perna do cara. Bom, Marisa. Acabou mesmo. Tá zoando? Oh, God. Eu não tenho talas pra aplicar. Oh, não. Fábio, eu acho que é melhor você não continuar chutando isso aí, cara. Sim, fica a dica. Ok, por enquanto tá tranquilo. É, o Fábio tá passando mal ali, né? O negócio tá feio. Tudo bem. Vamos tentar sobreviver. Não morra, Fábio. Ah, eu preciso de um médico. Você já não tem cristal suficiente? Já tem cristal suficiente, Marisa. Dá pra parar de zoeira, hein? Vou analisar o cristal aqui que é melhor. Ah, uma das coisas que tá faltando, tá? Que eu acabei não fazendo, galera. E talvez isso aqui esteja atrapalhando a gente exatamente agora. É, exatamente... Ah, cadê o negócio de médico? Aqui. Beleza. Vamos colocar uma aqui. De repente isso aqui vai nos salvar. Vamos sair aqui rapidinho. Depois você continua analisando os cristais. Pronto. Não, eu ainda não tenho habilidade. Oh, God. O negócio tá feio. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. Vamos tentar não morrer. Não tá tão simples assim, mas vamos tentar não morrer, tá? No próximo episódio eu vou me concentrar em melhorar a relação entre os colonos. E é isso. Deixa aqui nos comentários me dizendo o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Se vocês querem uma série ou não dessa jogatina aqui, tudo bem? Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau. Tchau.